Vamos instalar o Mac OS no Windows utilizando VMware. Todos os links estarão na descrição do vídeo, tanto para acessar os sites, quanto os de download. Para instalar o Mac OS, você deve instalar o VMware antes e depois o Unlocker para que ele reconheça o sistema operacional da maçã, e efetuar o download do arquivo ISO e algumas configurações, que também estarão na descrição do vídeo. Você deve ter no mínimo 40 GB de espaço na máquina. Para efetuar o download do VMware, acesse o link que é o site oficial do VMware, clique em fazer o download gratuitamente. Lembrando, o VMware também tem versões pagas, mas não há necessidade. Vamos efetuar o download do VMware Workstation Player. Vamos clicar em Go to Downloads. Selecionar a versão do sistema operacional Windows. Download Now. Agora basta salvar e no término do download, efetuar a instalação. Já instalou o VMware? Beleza. Agora feche ele e vamos fazer algumas configurações. Abra onde você salvou o Unlocker, clique com o botão direito do mouse, extraia o arquivo, abra a pasta, clique com o botão direito do mouse sobre win-install.cmd, executar como administrador. Aguarde que ele vai efetuar o download de mais ou menos 600 MB, vai instalar o Unlocker e essa janela vai ser fechada automaticamente. Agora você pode fechar a pasta do Unlocker e abrir o VMware. Clicar em Create New Virtual Machine. Selecionar o ISO de instalação do macOS. Eu tentei fazer a instalação da versão Ventura, mas não deu certo. Uma versão que tinha bastante bug, dava bug durante a instalação, foi péssimo. Se você conseguiu achar essa versão para fazer o download, deixe aqui nos comentários como é que você fez para instalar, tá bom? A melhor versão que encontrei foi essa daqui, a Big Sur 11.0.1. Vou deixar o link na descrição também para vocês efetuarem o download do arquivo ISO. Se você não efetuar a instalação do Unlocker, ele vai dar apenas a opção de instalação do Microsoft Windows, Linux e Other. Por isso, o Unlocker é muito importante para a instalação do macOS. Mesmo ele mostrando que a versão é a 10.15, não precisa mexer em nada aqui. Apenas clicar em Next, vou apagar o 10.15 e deixar apenas macOS. Selecionar o local que eu quero salvar a máquina virtual. Next de novo. Ele está recomendando no mínimo 40 GB de espaço livre. Vou deixar 42. Customize Hardware. No mínimo 4 GB de memória RAM. E o máximo recomendado de 6.2. Eu vou clicar na setinha azul. E atribuir o máximo que ele recomendou para mim. Nessa parte de processador, ele já atribuiu dois cores. Você pode atribuir mais dependendo do seu processador. Em Display, vou selecionar. Specify Monitor Settings. E selecionar a maior resolução. Clicar em Close. E Finish. Calma, ainda não dei o play na máquina virtual. Agora, minimize o VMware. Abra onde você salvou a máquina virtual. Selecione o macOS.vmx, que é esse ícone com 3 pastinhas. Botão direito do mouse. Abrir com bloco de notas. Cole até embaixo. Copie esse código que eu deixei na descrição do vídeo. Cole no final do arquivo. E clique em salvar. Já pode fechar. Pode fechar também essa pasta. E vamos executar a máquina virtual. Antes que você se esqueça. Já deixa um like no vídeo. Se inscreva no canal. Que me ajuda muito a saber se vocês querem mais conteúdos como esse. E também ajuda o algoritmo do YouTube a levar os vídeos para mais pessoas. Essas partes são bem demoradas. Então vou pausar o vídeo. E assim que tiver alguma configuração eu volto com vocês. A primeira opção é a linguagem. Vou rolar até embaixo. Selecionar português, Brasil. Ficar na setinha. Utilitário de disco. Continuar. Selecionar a partição que a máquina virtual criou. Apagar. Vou dar o nome de disco. Ele já me deu a opção de instalar o VMware Tools. Porém eu vou instalar só depois que terminar a instalação do macOS. Então vou clicar em Remind Me Later. OK. Já podemos fechar clicando no botão vermelho. E clicar na instalação do macOS Mixer. Acho que ninguém lê a licença de software. Mas caso você queira ler. Vou clicar em concordar. Selecionar o disco. E continuar. Agora vai demorar bastante. Então vou pausar o vídeo. E a hora que tiver mais alguma outra configuração eu volto com vocês. Quando chegar nessa parte da instalação. Essa contagem vai acabar diminuindo. E vai zerar. Inclusive vai até sumir da tela. A barra vai parecer que travou. É só aguardar que depois de um tempo. Ela volta normalmente e continua a instalação. Mesmo que leve algumas horas. Com a instalação finalizada. Vamos selecionar o nosso país, Brasil. E clicar em continuar. Aqui temos o assistente de migração. Caso você tenha alguma informação importante em outro PC. Com Mac ou com Windows. Você pode transferi-las para esse Mac. Também pode transferir backups. Do Time Machine. Do disco de inicialização. Eu vou colocar agora não. Caso você tenha seu ID Apple. Pode inseri-lo aqui. Ou criar um novo ID. Lembrando que para instalar os aplicativos. Através da App Store. Você deve estar logado pelo site de Apple. Vou colocar em configurar mais tarde. Aqui tem alguns contratos de licença. Vou clicar em aceitar. Vamos criar uma conta nova para o computador. Digitando o nome completo. Caso queira alterar o nome do usuário. Digitar uma senha. Se você quiser compartilhar os dados de falhas de uso com desenvolvedores de apps. Pode habilitar essa opção. Eu também não vou. Vou clicar em continuar. Você pode limitar o tempo de uso para o computador. Também não farei. Você pode ativar a Siri ou deixar desativado. Vou deixar como padrão ativado. Se você quiser ajudar a melhorar a Siri e compartilhar gravações de áudio. Eu vou clicar em não. Você pode alterar a aparência para a cor clara, escura, automática. Ou pode alterar depois. Vou deixar no claro. E vamos clicar com o botão direito do mouse no instalador do macOS. E ejetar. Agora vamos instalar o VMware Tools. Clicando em Player. Manage. Instalve VMware Tools. Vamos clicar em continuar. Digitar a senha do seu usuário. A extensão do sistema está bloqueada. Então vamos clicar em abrir preferência de segurança. Digitar novamente a senha do usuário. E permitir. Necessário reinício da máquina. Com o sistema operacional já reiniciado. Basta clicarmos em Enter Full Screen Mode. E a resolução correta já foi aplicada. Caso queira sair e voltar para o Windows. Basta correr o cursor do mouse até a parte de cima. E clicar em minimizar. Ou sair do Screen Mode. Ou inclusive fechar. E desligar a máquina virtual. Vou deixar o gerenciador de tarefas aqui do lado. Para vocês verem. Eu instalei essa máquina virtual. E um processador Intel i5-3337U. De 1.8 GHz. Com clock máximo até 2.5. Eu tenho 8 GB de RAM. E a memória de vídeo é integrada. Para falar a verdade para vocês. Não ficou muito liso não. Recomendo que vocês tenham no mínimo. 16 GB de RAM. E um processador mais atualizado. Que vai dar para editar vídeo. Programar. Estudar da melhor forma possível. Sem ter que se preocupar com mais nada. Espero que tenham gostado do vídeo. Se ainda não deixou um like. Já clique no joinha. Me diz aqui nos comentários. Se você tem alguma dúvida. Que eu posso criar um vídeo. Respondendo a sua questão. Não se esqueça. Que aqui no iTecnolano. Temos vídeo todas as terças-feiras. Às 10 horas da manhã. Muito obrigado. Valeu. Tchau.